E esses caramelo tudo numa boa Meu, já iniciei esse vídeo com uma voz estranha Porque eu tô com a garganta muito doendo Tipo, muito doendo mesmo Tipo, eu não sei o que acontece com a minha garganta, mano Porque bate um ventinho, ela já inflama E tipo, eu tô doendo E eu também tô com essa cara amassada Porque eu acabei de acordar, mano E eu acordei aqui em Macaé na casa do John Vlogs E hoje a gente vai pra Búzios Então tá eu, o Denilson, a Emily, o John E a gente vai pra Búzios E eu vou gravar esse dia aqui pra vocês Porque eu não gravo muito Daily Vlog, né? Então eu vou gravar hoje Agora é 11 horas da manhã E o Denilson tá morto na cama, se liga Parece que o menino morreu na cama, velho Ele não se mexe faz duas horas, no mínimo Que ele tá assim, na mesma posição Eu ainda nem fui no quarto do John Mas eu sei que ele tá jogando Fortnite Porque ele é um viciado, mano Alô, Johnzinho Ai, deixa eu sair Calma Mano, você é muito viciado Calma, mano Calma aí, calma aí, Johnzinho O John tá lá viciado no Fortnite O Denilson tá dormindo Então só me resta ficar jogando Free Fire Mano, ele ficou o dia inteiro gritando O que você acha? Ei, vumbora, vumbora, vumbora O que você acha desse vício? Ah, tá Véi, eu tô com fome Eu quero descer pra almoçar Ele não sai desse jogo Vem, pé Mano, eu vim aqui faz exatamente uma hora Olha ele Se liga, se liga, tô morrendo Você tá jogando pelo menos? Você tá só assistindo Aqui, tô jogando Tio, não aguento mais Eu quero comer, pelo amor de Deus Mais ou menos uma hora atrás O John me acordou Falando, nossa, só dorme Não sei o que E aí eu acordei aqui O Denilson tá roncando Emily com fome O John viciado E eu aqui Que sábio Emily, calma aí Não, amor Não, não, não 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 Meu Deus Quanto tempo que vai ainda Meu, fechou sozinho Olha que casal romântico Eu durmo com fome Você vai ver o romantismo Vambora Gente, mas ela falou que ela tá com fome agora E ela fica com cara de brava Quando ela tá com fome Mano, eu fico puta com fome Então você tá brava toda hora, né? Porque você sente fome de 1 em 1 minuto Mano, a gente precisa gravar A gente precisa acordar o Denilson Que tá dormindo Amigo, acorda Luz de mim, meu querido Luz de mim, meu querido Luz de Nilson Opa Oh my gosh, Denilson Denilson, 3 horas da tarde já Ele já foi pra burros, voltou Já foi pra burros Ele já foi pra raial Ele já voltou Denilson, vamos? Luz de mim, meu querido Luz de mim, meu querido Luz de mim Nunca ia conseguir Até 1 hora da tarde Nunca vi isso Hoje eu ia fazer um vídeo de desafio Que eu ia desafiar o Denilson Pular dali de cima Na piscina Mano, eu não sei nem se tá focando Porque tipo, tá muito sol Só vou dar uma sentida Se a água tá gelada Eu derrubo a câmera na água Do jeito que eu sou idiota É, dá pra morrer de congelado aqui Mais ou menos Nossa, para de que eu olhou o filme desse jeito Nossa senhora Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho eu nem como direito A pessoa pensa que se come um pouquinho de 3 em 3 anos Eu sou fitness Eu faço dieta certinha Aham, durante o dia De noite É outra coisa Ela tá com chocolate Ela tá com todos os chocolates A Amy, ela come de 1 mil e 1 hora Uma refeição que sei lá E o Johnny e o Denilson comem junto Ela não coloca comida no prato Ela coloca no balde E come de puré Para de rir na minha cara Eu tinha que ser fitness Meu Deus do céu A gente também achou que o modelo era fitness Mesmo não Temos que ela faz dieta Ahn Ahn João viu O quê? Eu vi ela comendo na bacia A Amy hoje de manhã Agora há pouco Ela falou que não come arroz Porque arroz é carboidrato Mas ontem no café da tarde Ela comeu uns 4, 5 pães Aí tranquilo Não, não vou comer arroz Arroz é carboidrato Não como arroz Olha aqui Nunca mais vai ser contratada Depois desse vídeo Para que eu come o modelo Tá? Meu Deus Não, eu juro Agora, agora A gente tava quieto Aí ela falou assim Ah, hoje eu vou comer um pouquinho de arroz Porque eu tô com vontade Você tá acabando com a minha carreira de modelo Aí ela Eu não como arroz Porque arroz é carboidrato Mas eu vou comer uns 3 pãezinhos Só uns 3 pãezinhos Com presunto, queijo, maionese, ketchup Eu não sei fazer dieta não O cachorro quente Dourado pra perder Cachorro quente é uma coisa que eu tô com vontade de comer Ela não para de falar de cachorro quente A gente tava indo Dogão 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 Nossa senhora Não, ju Não, na realidade Ela vai comer uns 4 A gente vai ser com bastante batata, palha e molho Nossa senhora Se revelando em vídeo Em vídeo Tinha gravado Ela vai correr aqui Cadê? 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 Eu sou queimada depois? Eu malho? É A única coisa que ela corre é lá de cima até aqui embaixo Pra pegar um prato Tadinha, tá toda sendo queimada só de comida Mas não, ela come mesmo Pela milésima vez a gente vai tentar acordar o Denilson E vamos ver se ele acorda Longe de mim Longe de mim, meu querido Ei Denilson Vambora, mano Vambora, vamos almoçar Ei Denilson 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 Amestado Longe de mim Longe de mim, meu querido Longe de mim, meu querido Ai Longe de mim Não, não acorda Não tem jeito, não acorda A gente vai pra Bush Vambora, mano Ele fica puto, mano Fica pistola Vambora, não dá mais jeito A gente tem que ir embora Vem falar um jeito pra acordar nele Não, não existe Não tem nem o método assim? Não tem Vou jogar água ali A gente vai jogar ele naquele lado de lá, ó Vou jogar ele naquele lado de lá, ó Vou levar o caixão dele até lá Meu Deus, meu Deus Olha onde que é o lado John A gente não conseguiu acordar o Denilson A tentativa foi 100% falha em acordar ele, mano Ele não acorda de jeito nenhum Tava pensando em dar uma volta aqui pelo condomínio do John Porque o John foi tomar banho Eu não tô fazendo nada Eu sei que ali tem uma quadra e aqui pra um lado Eu queria ir nesse lago, velho Mas aqui é trancado e precisa colocar uma senha E eu não tenho essa senha Aqui tem um murinho pequeno E provavelmente eu vou pular esse murinho, mano Não sei se vai dar alguma merda eu pular esse murinho E aqui tem um murinho pequeno, tá vendo? Tem um murinho Só que eu tenho medo de pular esse murinho e dar alguma merda pra mim Tipo, não tem ninguém olhando, mano Eu acabei de perceber que pra pular é muito fácil, tá vendo? Pra pular é tranquilo O maior problema vai ser eu voltar de lá pra cá Porque daqui pra lá tem esse apoiozinho E de lá pra cá não vai ter Pulei, pulei, pulei Pra quem não entendeu nada de como eu vim parar aqui na casa do John é o seguinte O John tá com a peça dele pelo Brasil e tudo mais Então tá ele e o Denilson e o Paulo, né? Fazendo essa peça aí pelo Brasil todo Semana passada eles foram pra São Paulo E essa semana eles iam ficar livre de tudo, entendeu? Eles não iam fazer nada de peça, nem nada Só ia curtir Como tipo, eu acabo vendo o John umas duas, três vezes por ano no máximo Não, tipo umas duas vezes no máximo por ano Aí eu resolvi vir aqui pra casa dele pra gente curtir um pouco, entendeu? Então eu vou ficar essa semana inteira aqui na casa do John Pra gente ficar, né? Tranquilinho Tipo, a última vez que eu vim pra casa do John aqui em Macaé foi em 2016 Mano, eu não sei nem se eu posso pisar na grama, então eu vou correndo Então só uma explicação básica do motivo de eu estar aqui em Macaé Porque é bem longe de São Paulo, aliás Agora que eu tô voltando pra ir pra casa do John Quero saber como que eu vou voltar pra pular ali Porque aquela coisa que eu falei na parte de dentro Tinha um lugarzinho pra pular, da parte de fora não tem esse lugar Eu vou ter que escalar tudo ali pra pular Gente, a Emily falou que é normal dormir de lente Mas é normal, tem uma marca que dá, meu oftalmo que indicou O que você acha sobre esse deles? Agora que você acordou, você dá... Meu querido Minha mãe quer que é sistemático O que você acha deles, meu querido? Você que usa óculos Vou ficar quieta aí Olha a última vez o que aconteceu Olha só que coisa linda, meu querido Meu olho ficou... Louca, louca, louca Tá dormindo de lente, essa vida é louca Não é, tem uma marca que dá Tudo que usa lente pra meus amigos, eles morrem de medo de dormir de lente Ela vale? É, mas fica assim ó, vai vendo Fiquei duas semanas desse jeito Longe de mim, minha queridão Eu não tenho nem coragem de mostrar como é que ficou o de olho aberto Apaziada, o John e a Emily, eles tão no maior love, no maior pá, mas eles tão tipo se escondendo Não, eu tô puto, tô bravo Mano, eles tão se escondendo, aí o que a gente vai fazer? E o Denilson que a gente vai entrar numa missão agora Ele tem a câmera dele e eu tenho a minha E a gente vai tentar pegar eles dando um selinho Tentar pegar eles se beijando, entendeu? Do nada, tá ligado? Chegar em algum lugar e gravar na picada E pegar eles dando um selinho Pra revelar esse casal com o mundo Tem que ver se não vai dar sorte Se não vai dar sorte de pegar os dois ó Na bitoca Na bitoca Essa é a merda, tá ligado? Porque tipo assim, eles ficam aqui ó Abraçadinho E vão ali Hashtag John e Emily se a sua Longe de mim, meu querido Então, galera, então O preço do feijão tá muito alto, velho Tá muito alto Na moral, não tá ligado Eu tô muito alto Quanto tá o quilo? Você sabe quanto tá o quilo de feijão? Meu amigo Quilo de feijão tá caro O quilo de feijão tá uma bala, velho Um quilo na linha de preço Daqui a pouco nós tá indo pra abuso Daqui a pouco nós tá indo pra abuso É Emily Quanto é o preço do quilo de feijão? Eu não sei, não Mas ela não sabe o preço do um quilo Mas comer um quilo ela foda Ela só não sabe o preço do quilo Ela sabe o preço de um cedo de um quilo Ela sabe o preço de um cedo de um quilo Não vem, espera, espera Espera, espera Chega aí, chega aí Rapaziada, Daniels falou que eles estão dando os beijinhos Eles estão dando os beijinhos? Vai logo Calma aí, a gente vai deixar a câmera tipo pra baixo Eu tava editando, eu tava editando Ele chegou, eu tava de fone Eu nem vi ele chegando Eles estão ficando Eu vou só chegar tipo com a câmera pra baixo Um, dois, três Rapaziada Deixa eu editar Que isso aí vocês dois? Que isso aí vocês dois? Que isso aí vocês dois? Falei pra você? Tô apaixonado nessa vira E quando ela vai vira Quando ela vai se envolver Tô apaixonado Não, pô É que ela tava comendo, tinha um feijão aqui Beleza, o feijão, junto No Didi mesmo, meu querido Porque no início era só um beijinho Aí depois falou que ele tava tirando feijão da boca E aí Essa vira E quando ela vai Tata 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 Já era louco Hashtag se assume Olha minha voz, tá tudo morrendo aí, mano Voltaram pro love É